Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do julgamento. Já dizia o autor, não é bom agir sem pensar. Vocês já viram, já presenciaram alguma situação dessa, onde, por exemplo, onde você pensou que uma pessoa fosse de uma determinada forma, só que acabou que essa pessoa te surpreendeu e não era nada daquilo. Então, acontece que quando a gente entra em contato com a pessoa, a primeira vez que a gente entra em contato, o nosso cérebro, nossa visão, ele faz uma leitura completa da pessoa, através do jeito, forma de vestir, e a gente automaticamente enquadra aquela pessoa com base no nosso, nossas experiências, aquela pessoa é assim. Só que, lê do engano, porque na PNL a gente aprende que a gente só conhece 13% da pessoa. Então, na verdade, a gente não conhece ninguém. A gente é que categorizou assim. E logo depois, é possivelmente que a gente vai ter uma surpresa com aquela pessoa. Entendeu? Sem contar que as pessoas vão mudando conforme o tempo. Ah, eu conheço a minha esposa, eu conheço o seu marido. Será que conhece mesmo? Então, a dica que eu tenho pra falar nesse vídeo aqui, é o seguinte, sejam tardios no julgamento de vocês, tanto por bem, tanto por mal. Se você tem, é... Ah, aquela pessoa lá é muito boa, muito generosa e tal, eu sugiro que vocês deixem o tempo rolar, e vocês avaliem a situação prática e veem se é isso mesmo, entendeu? Deixa, dá mais um tempo, seja tardia, não quadra aquela pessoa logo de cara não, tá? E do outro lado também, a pessoa fez alguma coisa ruim e tal, também avalia também, espera, de repente... De repente não era daquilo, de repente é uma situação... Não sabe qual a situação que levou a pessoa a fazer aquilo. E eu fico vendo que a gente, praticamente, a gente é muito imediato. Acontece alguma coisa, a gente já quer logo categorizar naquele esquema que a gente está pensando. Vou... Vou dar um exemplo. Você combinou com uma pessoa em um determinado horário, né? Seis horas, só que aí você está vendo que já são seis e dez e a pessoa não chegou. Aí você fala assim, pô, caramba, fulano não tem compromisso, né? Pô, marquei com ele e são seis e dez e na condicionada. Aí você já fica pensando um monte de coisa. Aí fica pensando um monte de coisa ruim, conforme o tempo vai passando, você vai ficando com mais raiva, né? Só que aí você pode ser su... E aí, vamos supor que a pessoa não chegasse. Ou chegou, mas chegou atrasado. Vamos dar exemplo que a pessoa chegou, tipo, Barco aos seis e a pessoa chegou às sede. Primeira coisa, pô, tá mó até ponte esperando, se atrasou, não sei o quê. Essa é a reação primária. Sendo que uma reação mais inteligente seria... É... Aconteceu alguma coisa? Por que você vai perguntar isso? Porque você não sabe. Às vezes a mãe do cara pode ter morrido, aconteceu, sei lá, a cara está vindo de ônibus, o carro quebrou, algo do tipo, foi assaltado. Então, você pode surpreender. Então, aí, mais uma vez, não é bom que você aja sem pensar. Então, nesse caso, seria bom você perguntar, e aí você avaliar. Aí sim, pelo jeito que a pessoa vai falar, você vai detectar o que houve, e aí você vai poder falar com toda a sua razão. E eu só falo um exemplo, né? Mas isso acontece em várias etapas da nossa vida, e a gente vai agindo sem ver. Sendo que se você avaliar bem com a situação, se você perguntar, pô, o que aquela pessoa quer dizer com aquilo, né? Se você avaliar a situação com mais calma, vai até te dar armas para você poder agir de uma forma muito mais eficaz com aquela pessoa, e de repente você cercear aquele problema, tá? Eu, na minha vida, realmente sou tardio em julgar, tanto por bem, tanto por mal. Eu só fico avaliando. E o mais importante, não é o que a pessoa fala, são as atitudes das pessoas. Existe uma frase do autor que fala assim, os seus gestos falam tão altos que eu não consigo escutar as suas palavras. Forte essa frase, né? Então, fica a dica aí para vocês. Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux. Um abraço a todos.